Sal como se faula a marmelada Com uma mescolada de zucar e cacau Cacau, cacau, cacau da gosto exagerado Cacau, cacau, perro, cacau meraviglioso Cacau meraviglioso, que meraviglioso, cacau meraviglioso Cacau, onde é custão? Delica salto e giudicão e depressão Lo sao ou non lo sao? Cicma e panzao, estou cacau meraviglioso Cacau, 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 que meraviglioso, cacau meraviglioso Cacau, meraviglioso, que meraviglioso, cacau meraviglioso Cacau, onde é custão? Delica salto e giudicão e depressão Lo sao ou non lo sao? Cicma e panzao, estou cacau meraviglioso Cacau, 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 o esponsoral pela nossa transmissão Cacau, cacau, o esponsoral pela nossa transmissão Só como se for na cançuchinha, com uma musiquinha Não pode parar o lago Só como se for na saminha, com uma cançuchinha Que fala de cacau Cacau, 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 da gosto exagerado Cacau, 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 pero, cacau meraviglioso Cacau, meraviglioso, que meraviglioso, cacau meraviglioso Cacau, onde é custão? Delica salto e judicão e depressão Lo sao ou não lo sao? Cicma e panzao, estou cacau meraviglioso Cacau, 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 que meraviglioso, estou cacau meraviglioso Cacau, cacau, cacau meraviglioso Cacau, meravigliau, que meravigliaz do cacau, meravigliau. Cacau, o treco está, delica safra e julica o efezão. Lozão, o non lozão, xipa e matza oz do cacau, meravigliau. Cacau, 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 que meravigliaz do cacau, meravigliau. Cacau, meravigliau, que meravigliaz do cacau, meravigliau. Cacau, o treco está, delica safra e julica o efezão. Lozão, o non lozão, xipa e matza oz do cacau, meravigliau. Cacau, 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 nos posorão, que na nossa planta e sal. Cacau, 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 que meravigliaz do cacau, meravigliau. Cacau, meravigliau!